Música Vigilantes fizeram uma manifestação hoje em frente a sede do governo e são contra a contratação de agentes de portaria para trabalhar nas instituições estaduais A manifestação foi em frente a sede do governo A categoria é contra a licitação que vai substituir os vigilantes armados pelos agentes de portaria nos órgãos estaduais A medida foi sinalizada na tentativa de cortar gastos Eu trabalho em emergência de hospital e eu sei o quanto é estressante que uma pessoa estar parada no pronto-socorro ela não vai suprir a necessidade do pronto-socorro em termos de serviço vai prestar o mais serviço O sindicato da categoria diz que instituições como hospitais e estádios correm risco de ficar sem segurança especializada e 4 mil trabalhadores sem emprego Nós trabalhamos armado porque temos autorizado por lei federal o porte de arma no uso em serviço Nós fazemos a segurança do patrimônio público mas principalmente da economidade física das pessoas que lá elaboram e isso vai ser um prato cheio para marginalidade que vem crescendo a cada dia na cidade de Manaus O protesto causou congestionamento nessa área da compensa Os manifestantes tentaram uma reunião com o governo durante a manhã mas foram recebidos à tarde Pois é, nessa reunião a categoria e o governo marcaram uma nova discussão para terça-feira da semana que vem, dia 21 de julho Até lá deve ficar pronto um estudo sobre os setores que podem funcionar com agentes de portaria sem comprometer a segurança patrimonial e de pessoal, segundo o governo E olha essa história absurda Um pai espancou o filho de um ano em Juruá, no interior do estado Depois disso, se entregou à polícia O repórter Amaral Augusto traz as informações, Amaral Pois é, o pai da criança de apenas um ano, um mototaxista do município de Juruá foi preso em flagrante depois de se entregar à polícia Ele confessou ter agredido o menino com uma sandália Isso porque ele havia feito cocô na cama Vê se pode essa situação O menino precisou ser transferido em estado grave aqui para a capital amazonense com hematomas na região do rosto e permanece internado no hospital Joãozinho aqui na zona leste da capital Já na zona oeste, no Santo Antônio, um pedreiro sob efeito de bebida alcoólica e de drogas acabou agredindo também o filho de apenas 6 anos Ele foi preso depois que a mãe do menino denunciou o caso à polícia E ao chegar no distrito policial disse que fez isso porque a criança o havia desobedecido Uma situação complicada que o faz responder também por agressão O caso foi registrado no quinto distrito integrado de polícia na zona oeste Amaral Augusto para o Jornal em Tempo Mesmo com protestos, os professores, os vereadores aqui de Manaus aprovaram o reajuste da categoria em 9,5% Antes da sessão começar, professores tentavam garantir que a oposição impedisse a votação Os professores queriam um reajuste de 20% Nós queremos um reajuste salarial de no mínimo 20% que é o que nós entendemos que é digno e justo aos professores Depois de tantos anos sem a gente ter aumento real nós esperávamos que dessa vez o prefeito desse aumento real de salário aos professores A oposição se comprometeu em evitar a votação em regime de urgência e questionar o valor proposto pela prefeitura Que eles apresentem, inclusive, qual é o impacto que terá na folha de pagamento que possivelmente feriria a lei de responsabilidade fiscal impossibilitando pagar um reajuste de 20% Isso não está claro Mas mesmo com protestos de uma associação desvinculada ao sindicato e várias tentativas da bancada de oposição O pedido de urgência acabou aprovado Nós temos um compromisso de que este aumento seja pago ainda este mês para os profissionais de educação O prefeito anunciou o aumento dos profissionais de educação dia 24 Portanto, foi no dia que a Câmara saiu de recesso Depois de aprovada a urgência, os vereadores se reuniram em comissões para discutir a mensagem do prefeito encaminhada hoje à casa Nela, o reajuste oferecido aos professores era de 9,5% e foi aprovado Vai ser pago em duas parcelas A primeira de 4,5% em julho com retroativo a 1º de maio e a segunda de 5% paga a partir de 1º de outubro O auxílio alimentação, de acordo com a proposta encaminhada pelo Executivo será de R$ 330,00 para quem cumpre jornada de 40 horas por semana A seguir, a ameaça de bomba deixa moradores trancados por mais de 5 horas na zona leste da capital E ainda no dia do rock você vai conhecer quem vive do ritmo em Manaus Daqui a pouco E ainda no dia do rock você vai conhecer quem vive do rock você vai conhecer o 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 rock você vai conhecer